Só vim aí, a B é nossa. Hoje a B é sua, hoje a B é nossa de quem quiser. Ó, aqui eu miro no Varado, olha em mim, ó. Ó a noção, que ele vai passar rápido. O Reflex já não é dos melhores, ó. Por que que você não abre um pouquinho mais pra ficar do romp, você termina? Irmão, que é o que viu, hein, cara? Ó lá, Varado, Varado. Que isso? Vai tomar no cu. Qual a chance disso acontecer, cara? Que isso, cara? Você sabe muito, você sabe muito, cara.